Olá, bem-vindos a mais um episódio do novo podcast Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo Valmaldo, estou aqui com o Ruben Malha. Olá Ruben. Olá a todos. E hoje temos aqui um novo tópico que vamos lançar aqui para debate, que o Ruben no Anos aqui a apresentar. Ora, hoje vamos falar sobre como as redes sociais afetam as pessoas e aquilo que muda em nós, criativos. E a grande pergunta que nós temos hoje para lançar aqui o repto, também a vocês todos, é até que ponto é que as redes sociais matam a criatividade. E é um assunto que tem muita pernas para andar, tanto do ponto de vista neurológico, com aquela forma como nos afeta, como da forma como estamos dependentes das tecnologias neste momento. Sim, e até também de uma parte social, que daí também doem o nome, que cada vez mais as pessoas é uma coisa que está presente na nossa vida. Sabes que a percepção dos mais recentes estudos indicam que as pessoas estão cada vez menos sociais, ou seja, interagem de forma, através das tecnologias, só, não sei até que ponto é que isso pode ser considerado menos social. Sim, se calhar são menos sociais fisicamente, mas virtualmente a comunicação continua, e isso que é de uma maneira até mais em crescendo. Há muitas pessoas que nós sabemos que se elas são mais tímidas, mas introvertidas, e se elas não comunicam com os outros de uma maneira muito falsa, mas através das redes sociais são grandes filósofos e falam tudo abertamente, sem problemas nenhum. Sim, é verdade. Sabes que eu não queria que este episódio fosse um episódio sobre o lado positivo e o negativo das redes sociais, porque se vamos olhar para o lado bom e para o lado mau... Sim, sim. Também tínhamos aqui muito para falar. Sim, tinha de tudo, mas a grande importância, e eu acho que é importante para nós, da nossa área criativa, é descobrir, ou pelo menos debatermos, o impacto que isso tem em nós, naquilo que criamos, e naquilo que pretendemos fazer para o futuro. Acho que, se formos olhar para os últimos dados, daquilo que eu tinha lido é que as pessoas gastam globalmente uma média de 135 minutos por dia em redes sociais. Isto é muito tempo. De duas horas em quarto, sim. E a minha preocupação é, por cada minuto que tu estás a fazer slides no Instagram, ou a ver... Swipe, fazer o swipe up. Swipe. Até que serve nisto. Preocupa-me porque é menos tempo que as pessoas de nós estão a produzir. Sim. Às vezes também depende. E nós aí também vamos falar um bocado disso, aquela questão da inspiração, que certamente também iremos falar. Depende muito também dos conteúdos que as pessoas estejam a consumir, se é que podemos pôr nesse termo. Porque se a pessoa tiver a ver contas de redes sociais, dos artistas, que possa estar ali depois de ser um bocado de inspiração para alguns trabalhos, não é tempo desperdiçado. Se calhar nós podemos ver aquelas coisas que as pessoas estão ali a fazer, o swipe, a ver conteúdos só por ver. Um bocado alimentar esse vício, e que se a justifica essas duas horas e um quarto média diária. Sim, mas vê do ponto de vista neurológico, e se tivermos alguém ligado à área, que, por favor, que se chegue à frente nos nossos comentários. E que se sentia nos nossos comentários e que diga a sua opinião, seria muito interessante. Era interessante perceber até o ponto de vista neurológico, como somos afetados. Porque, vamos ver assim, tanto eu como tu sabemos que há uma grande parte daquilo que são os criativos, são pessoas que usam as artes, seja a pintura, seja qualquer outra. Muitos usam isso como um escape. Sim, como uma forma de comunicação. Como uma forma de comunicação. E também como uma forma de lidar com depressões, com problemas nas vidas pessoais. Nós sabemos desse caso, e já falamos com formadores, que confirmam isso. E é preocupante, porque as redes sociais contribuem muito para o aumento deste tipo de problemas de saúde mental. Sim, porque estamos constantemente... As pessoas provoca que as pessoas constantemente se comparem com o trabalho dos outros. E normalmente comparam-se para baixo. Acham sempre que os outros é que são melhores, que os outros é que conseguem. E não é só faz-te pensar que o teu trabalho não é bom o suficiente, porque tu achas que aquilo é que é bom. Porque tem mais likes, porque tem mais seguidores. E não tem necessariamente que ser isso. Isso é um ponto muito interessante. Até que ponto é que já chegamos à dependência dos likes e da atenção. Há fotógrafos que já só trabalham praticamente só para prestar atenção, para continuar a receber aquelas pequenas doses de dopamina que o nosso cérebro liberta quando recebes um like ou quando recebes um seguidor novo. E se aquele rush o cérebro provoca. Sim, mas também depende muito dos objetivos que os próprios artistas também tenham. E é mais hoje em dia sabemos que muitas coisas também podem vir por arrasto com esse sucesso nas redes sociais. Desde ter contratos com marcas. Ou seja, pode haver um impacto profissional grande e financeiro também. E isso também pode alimentar que as pessoas vejam nas redes sociais como uma grande base de trabalho para conseguir determinados objetivos. Mas não pode ser. Não pode ser assim e eu explico porquê. Porque se de hoje para amanhã desaparecessem as redes sociais... Havia muita gente aí. Quantas pessoas deixavam de ser fotógrafos? Quantas pessoas deixavam de ser fotógrafos? Quantas pessoas deixavam de ser modelos? Deixavam de ser tudo aquilo do qual dependem. Sim. Se não trabalhas a tua parte criativa, se todos os dias tu abdicas do teu poder de decisão de em vez de fazeres aquilo que tu gostas e fazeres uma hora de swipes e ver outras contas, tu começas a perder aquilo que te levou a trabalhar naquela área. E depois é aquela questão de... É muito bom quando tu começas a ver o trabalho de outros e pode servir de influência. Sim, inspiração. Mas a longo prazo e com uma exposição demasiado prolongada pode-se tornar um pouco tóxico. Sim, começas a... Podes começar a... Cogres o risco de que naquela armadilha de começares a querer replicar um bocado o que o outro faz para também tentar obter um bocado o sucesso que ele tem. Exato. E perdes um bocado a tua identidade como autor e vais um bocado só pelo sucesso ou visibilidade imediata. Sim, precede o sucesso. Sim. Sim, o que nos deixa de ser curioso, estávamos também a falar disto, porque... ainda há pouco tempo também falámos, falei disso, já não me acordo muito bem com quem, que era aquela ideia que se levanta de ah, esta pessoa tem um trabalho, epá, faz lembrar aquele fotógrafo. Certo. É muito parecido. E depois as pessoas pensam das marcas, não é? É assim, a não ser que a marca tenha algum problema de capital. Fora isso, é óbvio que as marcas vão sempre querer contratar o original. Nunca vão querer ir atrás de um que apenas copia aquele tipo de imagem. Sim, sim. Mas já tens, por exemplo, casos... Mas há muita gente que hoje em dia faz imagens que tu olhas e... Epá, isto faz mesmo lembrar aquele fotógrafo, até pelo estilo muitas vezes de edição, não é? Porque percebem que aquela é uma imagem trabalhada de determinada maneira, que é o que está um bocado na moda, vai? Estão tudo um bocado atrás, que nem rebanho. E depois aí está, deixa de haver um bocado a tua identidade. És mais um que faz uma foto, ou uma edição similar, com o fotógrafo, que foi aquele que se calhar iniciou determinado tipo de edição, que inovou de algum modo, e passas a ser mais um. Eu acho que acaba por se abdicar daquilo que é a construção da tua linguagem. De maneira como comunicas. Eu falo muito naquela questão da pirâmide, quando estamos em evoluir. Que é a fase inicial, a gente vai sempre imitar. É com esses... É assim que se aprende. É assim que a gente aprende. É assim que se metamos. Isso faz parte da natureza humana, não é? É o ideal. Nós aprendemos por imitação. Certo. E depois é que estivemos evoluindo, e depois é que separas um bocado o trigo do joio. Aqueles que se limitam simplesmente a copiar, e aqueles que não. Eu agora tenho as bases, mas deixa-me... E agora é só para mim criar coisas diferentes, e ser um bocado da caixa, e ser diferente dos outros. Não é só ir de encontro àquilo que acaba por se tornar a tua linguagem. Sim. Que é das coisas... Continuo a dizer, é das coisas mais difíceis que existem, pelo menos na fotografia, é criar-se uma linguagem tua. Especialmente porque já vives num universo onde há milhões de fotógrafos. Toda a gente está a procurar da sua forma. Sim, e acho que são das maiores coisas que uma pessoa pode ter, como fotógrafo, quem sou eu, e alguém ver uma imagem tua, e saber automaticamente identificar que aquela imagem é tua. Certo. Ver a imagem... E pá, esta imagem é capaz de ser do Ruben, ou do João Paulo. Está ali um bocado o teu coinho pessoal, e nós hoje vemos, todos nós temos muitas referências, ambos partilhamos as mesmas referências. Sim, sim. E se calhar, quando nós somos caros de uma imagem, dizemos, e pá, esta imagem já faz mais lembrar o Resson. Ou seja, e acho que todos nós devíamos almojar um bocado, chegar aí, de algum modo, nem que isso sirva apenas de motivação pessoal e criativa, de conseguirmos chegar a esse ponto de alguém olhar para uma imagem e dizer assim, epá, esta imagem faz mesmo para o seu trabalho, ou com a certeza que esta foto é do Ruben, ou de João Paulo, ou da Teresa, ou do Miguel, quem seja. Portanto, que esteja ali o nosso coinho, e muitas vezes esse coinho é conseguido até por edição. Ou seja, a imagem em si não é única por si, mas a maneira como tu editas torna a imagem, tipo, tipo, não, esta edição faz mesmo lembrar aquilo. O que hoje em dia, não deixas de curioso, porque cada vez também poderá ser mais difícil obteres isso. Porque as pessoas vão tanto também por aí, também vão copiando por aí, com os presets online, com os tutoriais que há, e se calhar há muitas pessoas que nem sequer se esforçam em crer uma edição mais personalizada. Aquilo já está pré-definido, usam aquilo, usam aquilo preset, e depois podiam ir um bocadinho mais além. Sabes, desculpa-me, eu estou a perder, eu acho que a grande coisa com as redes sociais é que aquilo que é produzido, pelo menos em termos fotográficos, é produzido só para uma imagem. Nunca é, tu nunca produzes para o Instagram um projeto. Sim, uma série, uma série, sim. tens aquela questão homogénea. E é muito por aí que se consegue fazer a diferença, é quando tu constróis algo com o pé e cabeça. A não ser que tu estejas a fazer um projeto especificamente para as redes sociais, que eu acho que nunca vi isso. Mas se calhar vai começar a haver mais. Não creio, porque publicas que 10, 20 imagens e depois fica a conta morta. Não sei, mas pode ser uma questão interessante, não é? As pessoas, e nós então, durante o almoço estávamos a falar disso, de determinados projetos que simulam certas coisas de redes sociais que às vezes poderá ser um mercado sujo. Sim, não estou a dizer, o mercado dos influencers, procuram cada vez mais fotógrafos com boa qualidade, porque eles sabem o quão importante é o tipo de imagem. e tal distinção de outros influencers. Mas não podes comparar o trabalho que é fotografar um influencer no seu dia-a-dia com o trabalho de um fotógrafo, de um fotogénalista de um fotógrafo que faz um projeto com targetos diferentes, com projetos diferentes. É uma coisa completamente diferente. Agora, é possível fazer sempre algo diferente. Agora, é preciso saber onde é que estão aquelas repetições. e é preciso ver muita coisa para perceber ok, isto é um padrão. E as redes sociais vão influenciar muito nisso. Vão influenciar muito nisso. Temos o caso, por exemplo, contas como o Insta Repeat, onde tu tens diariamente fotos de um painel de oito fotos ou qualquer coisa assim que mostra oito fotógrafos que fizeram fotos praticamente no mesmo sítio, da mesma forma, com a mesma luz. Tens o Street Repeat que também encontra padrões dentro da fotografia de rua. Esta semana falámos sobre o Who's Who, não é? O Who's Who, sim, que é a comparação quase de imagens de autores diferentes e aquilo é quase muitos são que encontra repetições dentro da fotografia contemporânea. Umas notas que, pronto, são muito similares mas outras são mesmo é quase é quase autocópia. E isso é preocupante. Isso é se não é um sinal de que a criatividade está a morrer em termos fotográficos eu não sei o que é que pode ser. Sim, está a morrer ou então está a ficar muito restrita ao que nós encontramos online quando todos nós já passámos por fases em que já não estamos tão inspirados e o primeiro instinto que as pessoas têm é vou-me inspirar qual é que é o primeiro passo agora? Se calhar é ir à net já nem é se calhar ler livros nem é ver filmes que também já foram durante muito tempo muito boas influências ainda são acho eu boas influências mas acho que já mais facilmente a pessoa vai à net vai pesquisar então já será um problema mais de proeficiência também acho que sim e dependência das tecnologias eu acho que é um bocado sim eu acho que vai muito por aí porque para sempre que não isso acelera-te muito o processo não é? uma pessoa está ali naquela fase não consigo imaginar não consigo pensar em nada precisa ali de um trigger um bocado rápido não é? e muitas vezes uma breve pesquisa na net de redes sociais principalmente pode ser aquele trigger que para muitas pessoas seja o suficiente agora o que é importante acho eu é distinguir algo que seja apenas um trigger que desplote o medo em ti outra coisa é simplesmente o ir-es copiar algo uma pessoa pode ver pode te inspirar mas estou ok isto é interessante mas deixa-me escolar isto outra vertente outra perspectiva outra coisa é simplesmente fazeres quase a tal cópia não é? então ainda mais se tu vises que determinada imagem está a ter um sucesso ou teve um alcance de visualizações elevado para muita gente pode ser uma tentação não é? tipo vou fazer uma coisa mas nunca quer dizer que a imagem seja boa pois não mas para muitas pessoas é o suficiente muitos likes nunca quer dizer isso mas isto mas isso tem-me uma formatação que a maioria das pessoas está a começar a ter que é alguém que tenha muitos seguidores ou que tenha muitas imagens com muitos likes favoritos whatever que se querem chamar com muitas estrelas independentemente da nomenclatura que se dê para muitas pessoas é sinal de sucesso não é? ainda tendo a ter esta aquela história a pouco tempo do ovo não é? ouve-me estar qualquer com ovo que numa foto não houve e aquilo teve um sucesso e era um ovo e se calhar teve muito mais sucesso que se calhar muita malta que andei talvez mas se perguntares quem é que fez a foto ninguém sabe pois mas isto está nós depois podemos levantar outras questões disso ou por exemplo quem é que fez aquela foto da Kim Kardashian que ficou tão conhecida do Break the Internet é assim que serve um bocado de sorte do pessoal em conta mas assim de repente sim se era a maioria das pessoas ninguém sabe mas isso é um problema que nós temos atualmente hoje que é também se calhar fruto de tal quantidade de informação que nós temos que nós somos capazes eventualmente de memorizar uma imagem mas dificilmente saibamos já o trabalho de saber quem é o autor qual é que é o nome da obra não é? a gente viu ah sabes eu vi aquela imagem assim mas quem é que é o autor? epá não sei apareceu-me no Instagram ou apareceu-me no Facebook apareceu-me no sei onde mas não sei mas vi a pessoa memorizou só que não sabe mais nada isso também poderá ser curioso porque as pessoas já nem sentem muitas vezes aquela necessidade de querer saber mais não é? tipo se a imagem a gente cativou porquê é que não fica a gente interessado em saber quem é que é o autor e conhecer melhor o autor? é isso eu tenho eu tenho uma opinião muito marcada em relação a uma coisa e eu acho que a nível escolar se devia ensinar educação visual da mesma forma que se ensina português ou literatura numa faculdade nós precisamos precisamos dessa educação precisamos de saber aquilo que é boa literatura compreender as obras dos autores e a mesma coisa com com a imagem eu acho que temos uma grande falha nesse aspecto se fores olhar para aquilo que são as aulas de educação visual tu normalmente não te focas muito em termos de autores por isso se tu estudares obras de grandes pintores a não ser que estejas especificamente no curso de artes ou no grupamento de artes sim que tens isso que foi o meu caso noutras áreas tu não tens acesso a isso e por isso há áreas em que tu necessitas do trabalho criativo e tu não tens não tens educação visual para saber reconhecer aquilo que é um bom trabalho ou não aquilo que é uma boa foto isso cada vez mais era importantíssimo e nós já falámos disso também noutras conversas entre nós que é inclusivamente noutros podcasts que todas as vezes fizemos de teste na altura que querem importante as pessoas saberem filtrar os conteúdos ainda mais hoje em dia com a inundação de conteúdos constantes mas a questão é essa é como é que tu ensinas as pessoas a reconhecer aquilo que é bom daquilo que é mau a pergunta é essa porque aqueles que são bons são empurrados para o fundo da tabela porque são aqueles que têm menos seguidores são aqueles que não cedem tanto ao ao prazer de quem os segue e isso obriga que muitos deles acabem por ceder na produção de imagens simplesmente para apelar a uma audiência que não é uma audiência que os vai apreciar totalmente e estão de certo modo a matar a criatividade que eles anteriormente tinham apenas por isso é aquela vontade que os levou a querer trabalhar na área artística porque não é qualquer pessoa que decide é vou largar o meu emprego e vou trabalhar vou ser pintor vou ser fotógrafo não é qualquer pessoa você sabe exatamente para aquilo que vai é uma área que demora muito a construir uma carreira é uma área que demora muito a conseguir ter algum retorno financeiro em que tu se sintas confortável e alguns nem sequer alguns nem sequer conseguem por exemplo lembro claramente do documentário do Saul Leiter onde ele só começou a faturar dinheiro já muito próximo da morte e só depois de ter morrido é que veio o grande reconhecimento e foi senão o pioneiro da fotografia à cor foi um homem que viveu praticamente na pobreza sim são exemplos desses a educação visual devia ser a gente devia estudar livros de fotografia livros de pintura quase da mesma forma que estudamos literatura nas escolas devia haver estamos em Portugal estudamos autores portugueses de literatura ok vamos olhar para os autores portugueses vamos aprender alguma coisa com eles vamos aprender com os pintores portugueses com os escultores com todas as artes visuais tem que haver alguma forma de começar a educar melhor as pessoas visualmente sim olha nós estamos aqui num sítio que é um bom exemplo disso estamos aqui na biblioteca do IPF do Porto desde que lá também já agradecemos mais uma vez nos terem aqui estido o espaço que estão a decorrer os exames as apresentações finais do segundo ano e aqui realmente nós olhamos para aqui e aqui está um excelente exemplo uma maneira interessante para as pessoas se tocarem visualmente que é através de livros porque normalmente o que já está nos livros é conteúdo filtrado já é uma espécie quase de conteúdo certificado sabes que o livro depois nos últimos 5, 10 anos também a coisa também foi variando um bocado é verdade tornou-se um bocadinho mais acessível qualquer pessoa hoje em dia produz um livro não é que dizer que não tenha o seu mérito ou a autopublicação isso até para ser um tópico interessante para um futuro episódio nosso sim não é? mas pronto isto como nos falta são tópicos para isso mas voltando aqui a este da parte da criatividade realmente as redes sociais estão em impacto muito grande se calhar atualmente para muita gente é mais de um lado negativo do que positivo acho que as pessoas aí também têm que ser a dosear um bocado as coisas aquilo que eu recomendo às vezes até nos workshops aquilo que eu digo é experimentem simplesmente o desafio de passar um ano sem publicar qualquer coisa numa rede social é extremamente difícil eu acho que não tenho dificuldade talvez talvez não é fácil para muita gente é das coisas mais difíceis que neste momento podem fazer acho que nem era um ano eu acho que basta desafiares muita gente que anda por aí tipo um dia sem fazer uma publicação ou dois dias sem fazer uma publicação numa rede social e acho que eles já sobem as paredes ou isso ou por exemplo eu anualmente eu faço um reset à minha conta limpo tudo por exemplo alguém que faça isso uma pessoa que tem 200 posts ok apaga tudo começa do zero experimenta é novo conta nova conta nova se tu olhas para as galerias e falo agora do caso do instagram se tu olhas para as galerias para peças redes sociais como uma pequena galeria tu podes publicar de uma forma mais apelativa à tua audiência porque tu estás a curar de uma certa forma o trabalho que lá estás ou seja tu sabes que aquilo que está a ser publicado que é para ser apreciado e não simplesmente para alimentar uma base para ser consumido um bocado de fast food não é fast food é só para o swipe ou o like imagina que o ponto ideal seria uma foto por cada mês e tu punhas 12 fotos na tua conta chegavas ao fim do ano reset e olhavas para aquilo como um portfólio móvel isso que até te fazia pensares muito mais tens aquela foto esta foto é feita para publicação mas espera deixa eu ficar aqui que ainda posso fazer uma em vez de ter logo aquela necessidade de partilhar com o mundo uma coisa interessante que eu cheguei a fazer com o Tiago Lopes a gente teve um projeto em que eu fazia uma foto ele fazia uma foto de resposta à minha é tipo um picanço fotográfico sim mas do ponto de vista criativo obriga-te a fotografar especialmente na rua que torna-se mais complexo fotografar algo que sirva de ligação ou seja tu querias a segunda parte da narrativa sim e depois eu produzi a terceira eu produzi a quarta e era um jogo muito interessante de criatividade é por acaso e é uma coisa que as pessoas podem fazer entre eles podem fazer sozinhos tipo ok este mês qual é a foto que eu sinto que funciona melhor a seguir àquela que eu já lá tinha publicado sim que era de uma espécie de narrativa outra história é um ótimo exercício criativo porque vai-te obrigar a olhar para as tuas imagens de outra forma não necessariamente como um projeto mas de uma forma onde tu sabes que vai fazer muito mais sentido para quem olha para a galeria por inteiro do que chega lá e depara-se com 100 e 200 postos e se calhar só vê tipo o top 10 qualquer coisa assim porque ninguém se dá o trabalho de ver tudo que está para trás e acho que acabaste de dar uma excelente ideia para melhorar essa parte criativa se calhar em vez da pessoa ter aquela tentação como nós já falámos aqui hoje de ir às redes sociais então a própria pessoa desafiar-se ela própria usando essa metodologia que tu agora acabaste de referir acho que é uma excelente sugestão há sempre maneiras de melhorar e quanto mais afastado estiveres destas já começas modernices modernices não quero dizer pragas não, modernices eu acho que daqui a uns tempos o Instagram o Facebook já está obsoleto o Instagram não sei para mim está a começar está a começar a estagnar há de aparecer outra rede por isso toda a gente vai voltar a ter começado o início noutra rede qualquer por isso as coisas vão constituir isso para algumas pessoas é capaz de ser muito assustador vai continuar tudo a mudar a fotografia vai continuar a evoluir se calhar agora com o 5G já falámos no primeiro podcast falámos um bocado sobre isto se não ouviram aproveitem para ouvir recomendamos vivamente por isso está tudo constantemente em mudança por isso se nós não acompanhamos de forma criativa a maneira como aproximamos este tipo de coisas acabámos por cair no erro maior que é ser mais um do mesmo e não estamos a trazer não se traz nada de novo à comunidade e o ideal é esse é continuarmos a crescer todos juntos e não estarmos todos parados no mesmo andar e esse exemplo que falaste desse projeto com o Tiago acho que é uma excelente dica hashtag hashtag fica a dica de realmente até mesmo desafiar-nos uns aos outros não é? dessa maneira acho que é bastante saudável sim é isso e a gente ficam a ganhar e precisamos a ver não é preciso andarmos a fazer swipe ups para puxarmos a criatividade uns dos outros sim e deixar de depender dos likes e dos seguidores isso não faz diferença zero ou melhor não deveria fazer tanto não faz diferença não são os seguidores que te põem dinheiro na conta não são eles que não te comer a não ser que sejas um influencer mas isso perdoa-me mas já é uma pessoa que já se vendeu mas podemos aproveitar agora aqui essa questão que contaste agora no final que já estamos aqui a acabar o nosso podcast que é quem está a ouvir deixe o seu feedback o que é que acham acham que realmente comentem é assim tão relevante os likes e os followers os seguidores deixem a vossa opinião falem do vosso próprio exemplo se sentiram algum impacto no momento em que vocês começaram a estar presentes nas redes sociais se alguma vez sentiram esta dificuldade criativa se sentiram a necessidade de se afastar de alguma rede social sim muitas vezes acontece as pessoas sem um certo modo ficam ali tão tão absorvidas que aquilo muitas vezes é tipo ok deixa-me parar e digam-me o que é que acham deste tópico se concordam ou não concordam nós queremos sempre o vosso feedback acho que é importante e todos nós também aprendemos uns com os outros e também é com o vosso feedback que também iremos também certamente aprender e acho que vamos ter que fechar a loja por hoje vamos ficar por aqui espero que tenham gostado mais uma vez deixem o vosso feedback se ainda não seguem o nosso instagram sigam-nos prova de contacto podcast e esperamos por vocês no próximo episódio até o próximo episódio abraço tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti